Música Muito bem, meu povo! Hoje, sexta-feira, vamos discutir sobre o Conselho da Justiça Federal previsto no artigo 6º e no artigo 7º do nosso Regimento Interno do STJ. Vocês que estão se preparando para o STJ sabem que o Regimento Interno é disciplina garantida no edital e será objeto da sua prova, portanto, não tem como você escapulir. Bom, falando sobre o Regimento Interno, artigo 6º e 7º, a gente tem que observar que o artigo 6º prevê que o Conselho da Justiça Federal funciona junto ao Superior Tribunal de Justiça. Então, junto ao STJ, nós temos o Conselho da Justiça Federal que tem a responsabilidade de supervisão administrativa e orçamentária, seja da Justiça Federal de 1º, seja de 2º graus. Bom, esse Conselho da Justiça Federal tem atuação em todo o território nacional. Então, lembra, junto ao STJ funciona o Conselho da Justiça Federal, ele é responsável pela supervisão administrativa e orçamentária da Justiça Federal, seja de 1º ou seja de 2º graus. Esse Conselho da Justiça Federal é integrado por quantos membros? Então, nós temos o presidente, temos o vice-presidente, isso do STJ, presidente do STJ, o vice-presidente do STJ, três ministros do tribunal eleitos por dois anos e pelos presidentes dos cinco TRFs. No Brasil, nós temos cinco tribunais regionais federais. Cada tribunal regional federal tem um presidente, eles integrarão o Conselho da Justiça Federal. Então, vamos contar quantos membros são? Então, presidente 1, vice 2, mais 3, 5, mais 5, 10 membros. Então, muito cuidado aqui, galera. Se são 10 membros, vamos lá, Conselho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Justiça Federal, 9 e 10, 10 membros. Não se esqueça que temos o presidente do STJ, o vice, três ministros do tribunal e os cinco presidentes dos tribunais regionais federais. O presidente do STJ, ele preside o Conselho da Justiça Federal, já falei isso, porque ele é integrante do... Quem integra é o presidente do STJ e ele vai presidir também o Conselho da Justiça Federal. Ao escolher os três ministros que integrarão o conselho, o tribunal elegerá também os respectivos suplentes. Então, eu tenho três ministros do STJ, não tem? Também serão escolhidos, concomitantemente, três suplentes. Então, recapitulando, Conselho da Justiça Federal, supervisão, administrativa, orçamentária, composto por 10 membros, quem preside é o próprio presidente do STJ. Fechamos o artigo 6º e o artigo 7º, voltaremos com mais artigos do regimento interno. A intenção é que nós vamos trabalhar todos os artigos do regimento com base naquela proposta de trabalho inicial. Tudo bem? Fiquem com Deus, bons estudos e foco, força e fé rumo ao STJ. Tchau, tchau!